Música Ai mamãe que dor Dói o meu dedo que o cate tu cortou Menina que trabalha em casa de farinha Ouça esse conselho que eu vou lhe dar Não sente mandioca pra não dar coceira Pegue bem na macaxeira quando for relar Eu conheci uma garota em Itu Que seus dedos foi parar no cate tu Lá no cate tu, lá no cate tu Seu dedo foi parar no cate tu Por isso o povo lhe chamou Zepassuru É Zepassuru, é Zepassuru O povo lhe chamou Zepassuru Porque seus dedos foi parar no cate tu Moça sem dedo não pode trabalhar Não labora na cozinha, pois não mexe o seu angústio Se noivada pode aliança usar Casamento hoje em dia é tão difícil E você sem dedo como é que vai se arranjar? Ah, vai se arranjar! Ah, vai se arranjar! Casamento hoje em dia é tão difícil Um caritão pode mandar encomendar Os dedos de uma moça importante Pra fazer crochê e pra ir pra manicure Elas gostam de andar bem arrumada E sem dedo vai ficar aperreada Toda atrapalhada, toda atrapalhada Elas gostam de andar bem arrumada E sem dedo vai ficar atrapalhada